Como era de se esperar, o carro-chefe do BGT acaba sendo os quadradinhos, né? Que é o dos carros que mais fabricaram no Brasil. E a vibe é totalmente de customização, né? Então é um ou outro carro só que é mais da linha original. E aí a gente consegue identificar algumas tendências, né? Aqui a gente vê carros que são originais por fora, mas que a turma coloca aquelas rodas grandes, normalmente da linha VW. Tem a turma que coloca as rodas com inspiração nas marcas do grupo, né? Então se antigamente o pessoal punha Cup 3 em Itamar, agora a galera já tá colocando o Cup 3 em gol quadrado também, né? E já tem a turma que já faz uma mistura mais diferente, que não se via no passado, né? Como esse Itamar aqui com roda com desenho de inspiração da linha Ferrari, que é uma escola totalmente diferente, né? Aqui é alemão com linha de design italiano. Pra gente ver como que as coisas vão mudando, né? Com o passar do tempo, a tendência de customização de carros. Aqui a gente vê um Golfo, duas portas, que é difícil de ver no Brasil, possivelmente um GTI, né? Na Europa tem, mas no Brasil é difícil, parque-se. É lá, um GTI mesmo. E aqui uma praça só com os Fuscas, a maioria New Beetle, né? O nosso TSI ficou lá na frente, junto com o Oval. E como é um evento Wagner, Volkswagen AG, não é só Volkswagen, né? A gente vê também a Audi. Aqui a gente vê dois exemplos aí, ó. Uma perua moderna e ali um 80 conversível. Olha só. Bolzinho da primeira geração, famoso BX, com as rodas turbínio. Pregado no chão, como é de se esperar. Muita gente põe capa, né? Porque a água de Lindóia é bem úmido, né? Que é um lago, né? E aí à noite tem essa precipitação de água e tem o famoso sereno. Pra quem curte aí os mais modernos, né? A gente vê aí. Passar. Jeta. Variant. De cross. Galera não perdoa nem o sujo, hein? Até o SV é julgado no chão. Na linha do quadradinho. Com as rodas de arrancada, né? A gente vê que é, na verdade, um carro de arrancada, né? Com as rodas estreitas atrás e todo engaiolado pra dentro. Mas um carro de arrancada que foi realmente feito num padrão superior, né? Um padrão de apresentação. Não é só um carro de arrancada, né? Tem uma temática aqui do BGT que eles sempre escolhem um carro temático pra ganhar um prêmio, né? E aí as pessoas meio que fantasiam o carro. Esse aqui tá fantasiado de test drive da Volkswagen. Ali acima tinha um carro fantasiado de mercado livre. Então, assim, tem essa onda que é diferente do que se vê, né? Volkswagen com roda Porsche já é comum de ver, né? Mas eu vi ali em cima um outro carro que me chamou muita atenção, que era um Polo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Com roda que a gente não imagina que fica legal, sabe? E fica, né? É fora da receita tradicional. Vou ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Polo de GTIs aí. Aqui, ó. Mais um carro de arrancada. E feito num padrão de coleção, né? Aí, ó. A gente vê que é uma... Que o investimento é alto, né? Não só de dinheiro, mas de dedicação, de cuidado, de capricho. Pra conseguir fazer com que o carro fique dessa maneira, né? O GTS, se a placa for compatível aí, é um GTS 9.3. E outra tendência grande são as rodas com desenho original, mas em medidas maiores. Aqui uma tijolinho dos modelos GL, de 87, 88, mas com aro bem grande. E pra quem gosta da famosa roda orbital, não tem lugar melhor do que esse, não. Porque ela é dita realmente tendência, né? Polo. Polo. Gol TSI. Seria o substituto do GTS, né? Do que foi o GTS. Um potinho de sorvete aí, pranchado no chão. Ali, ó. Ali é a minha praia. Itamar. Azul Saturno, né? Acho que é esse o nome. Com as rodas raiadas, estilo do GTS. Aí a galera faz tudo, né? Interior vermelho. Lanterna traseira gringa. Banco, se não for de Porsche, é inspirado nos bancos de Porsche. Receita tradicional de pisca mexicano, Rela 500 nos milhas. Ah, aqui, ó. Esse carro eu queria mostrar pra vocês. Polo. Com roda nada mais, nada menos do que Land Rover, cara. Dá pra acreditar? Não sei se eu conseguiria ousar tanto, mas é legal ver que tem gente fazendo o que tá afim de fazer, né? E a gente percebe que isso é cultural, é tendência. A gente percebe que eu que tenho meus 44, faço 45 anos esse ano, A gente percebe que eu, né? Que não é uma estética que eu tô muito acostumado a ver, né? Então, tem essa diferença aí de geração e também de cultura. E de forma alguma eu tô criticando, tá, pessoal? Pelo contrário. Se você curte o original, mantém o original. Se você curte o customizado, Que faça aquilo que você tem vontade de fazer. Além do mais, O carro é seu, o dinheiro é seu e a vida é sua, né? O Golf com a bike em cima. Obrigado, viu? Vamos voltar aqui. A Delint é um dos patrocinadores do evento. Vamos ver se eu pego alguma coisa a mais ali na frente pra vocês verem. Eu vi ali em cima uns GTIs muito bonitos. Alguns ainda com a estética mais original, Que é mais a minha praia. Vamos ver se eu mostro aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu falava dos carros fantasiados. Olha que barato. O carro é verde, né? E aí foi feita aí a insígnia da CBF. E legal é depois ver o que os juízes vão fazer, né? Olha aqui que interessante, ó. Mais um com pintura e tal. Aqui também, ó. Coca-Cola. Com a Coca-Cola do DJ Marshmallow. Então, assim, a turma realmente faz A gente investe aí na customização Pra fazer algo diferente. Um áudio com uma pintura bem diferente. Foi nessa praça aqui que eu vi os GTIs, né? Então, aqui a gente tem Já deve ser nós quatro, nós cinco. Um outro preto aqui. Com as rodas E olha como interessante, né? Dialphone foi lançada lá no Porsche 928 Final dos anos 70 Na época que o Gol foi lançado também Esse aqui já é anos 90 E carrega aí Uma Dialphone O jogo de Dialphone Pra completar o projeto E eu acho o maior barato Que furação Um pouco importa, né? A galera coloca Quatro furos em cinco furos Cinco furos em quatro furos E aí vai Aqui, ó Os GTIs estão tampados Esses mais originalzinhos Que eu vi hoje cedo Tem outro aqui cinza Que maravilhoso Esse aqui bem original Ainda preserva as BBS E pra quem gosta de pneus Olha aí Olha os P6000 aí De época Tipo de coisa que deixa O Zé Frizinho Animado Aqui um outro originalzinho também, ó GL Deve ser 8,8 8,9 Caretinha com interior marrom A combinha do Do rapaz que vende Hot Wheels Bom Audi RS3 Uma cor verde Diferente aí Aqui é o stand da Castor, né? A suspensão Onde eles fazem, inclusive A apresentação aí Do sistema funcionando Audi R8 Pregado no chão Com detalhes em verde, né? Pinças Adesivo Aqui uma homenagem ao Golf Arlequin Na verdade o Arlequin É um modelo que saiu No MK3, né? E que De tomoda E tendência Muita gente faz Eu até brinco com a minha mulher Que ela tem um tênis Todo colorido Da Adidas Que eu falo com ela Que é o tênis Arlequin Que ela tem Ah, aqui eu vi um negócio Muito bacana Pessoal lá de São Paulo Flat Que Tá escuro Mas eu vou tentar mostrar Que Eles Prepararam uma Cayenne No estilo bem Paris Dakar, né? Off the road Cayenne GPS E aqui atrás Um Porsche Dos anos 90 Deve ser um 993 É... Num esquema parecido Com o que eu fiz, né? Puxando Carretinha E fazendo uma comparação Ao último BGT Que eu tive Foi Há 5 anos atrás Nós viemos de SP2 É... Eu vejo realmente que Tá bem diferente É... Bastante carro Carros mais novos Customizações mais É... Com mais detalhes Olha só esse aqui Apliques laterais Então assim Comparando um ano Com o outro A gente percebe Que tem Mais adesão Inclusive de carros Mais novos, né? Então... Do Vovôzinho Ao carro zero E... Eu acredito Que o meu Fusca Seja o carro Mais antigo Do evento Então eu tô me sentindo Meio com Como um Um estranho No ninho Não totalmente Estranho Porque a família Volkswagen Ela... Ela... Conversa, né? Entre si Mas... É... Eu vi poucas É... Unidades Do... Dos carros Refrigerados A ar Comparando Boa noite Tudo bem? Não, o pessoal Me autorizou Fazer a filmagem Autorizou É... Voltando ao assunto Comparando É... A... Que a cultura Hercules E mais Dentro do meu Universo Ela tá... É... Tem bem menos Espaço Eu não digo Que tem menos Espaço Tem bem menos Gente, né? Interessada Nela Comparado Com o último Ano Que eu tive Aqui no BGT Que se não Me falha Memória Foi em 2017 Ou 2018 Foi pré Pandemia Pra vocês terem Ideia Eu vim Com a Gram Blazer Puxando O SP2 Então já tem Um bom tempo Lindo, né? É... A turma Do New Beetle Não faz feio, não Os carros Ficam realmente Diferenciados Aqui em Águas de Lindon A gente tem Essa praça, né? Ademar de Barros Ela é cercada Por esses lagos, né? Um lago só Na verdade E aí a gente vê A presença aí Dos animais silvestres Ali, ó Capivara Os patos É... Fica uma coisa Bem agradável aí Pra quem Procura além Dos carros O turismo Aqui, ó Falando em customização De fantasia, né? Não sei se é esse É o nome que eles dão A gente vê aqui Um Golf Fantasiado De Red Bull Yellow Edition Que fica parecido Com a latinha Do... Do energético Ali em cima Uma Kombi Clipper Vamos ali Dar uma olhada Nela Que essa eu não vi Mas antes Nós vamos passar Aqui nesse Golf Olha que interessante Golf GTI Tá? Semelhante ao preto Que eu tenho Mas olha que legal Ele... Originalmente Ele é todo Na cor da carroceria, né? Ele fez os frisos Em preto Fazendo essa diferenciação Com a roda Também preta Fica aí com uma Uma aparência Diferente Do... Do GTI Tradicional O pessoal me autorizou A filmar? Obrigado Aqui mais uma Vamos falar da Kombi aqui, né? Clipper Ou Bay Window, né? Como os... Os... Gringos gostam de falar Eles falam Bay Window Porque a... O vidro é redondo E parece uma baía, né? Bay Window Furgão Tradicional Escrito Porsche Alusão aí Aos... Aos vans de corrida Dos anos 70 E com a pranchinha de surf Em cima do bagageiro Vocês repararam que vários seguranças vieram conversar comigo? É... É difícil encontrar evento onde tem esse cuidado, né? A gente percebe que... Que tem aqui o segurança E ninguém tá nos carros Eu realmente pedi autorização A equipe do BGT O Ticano O... O... Duarte O... Esqueci o nome do... Do... Meu amigo, gente Ai meu Deus Já já falhou E eles autorizaram E eu tô fazendo aí Pra mostrar pra vocês um pouco Do que é aqui Então falando isso a respeito de segurança Não tem gente andando nos carros, né? Durante o dia não tem jeito, né pessoal? Durante o dia Tá todo mundo aqui Tá... Mas na noite é legal saber que... Que... De certa forma tem alguma segurança Que... E que... A gente fica tranquilo em deixar o carro exposto Sem... Sem problemas, né? Sem que haja problemas Aqui, ó Mais um inspirado aí, ó Red Bull Massaveiro Tem outro negócio interessante Acho que era naquele carro ali Que eu lembro muito bem Quando... Isso foi lançado Nos anos 90 É... É... Eles fizeram uma espécie de... Lanterna traseira Pra essa linha Gol Que saíram com essas cores chamativas E... Eles usavam a lanterna de cor verde Olha aí, olha que barato Eu lembro disso, cara Eu acho que eu tinha... Sei lá 20 anos de idade Quando eles lançaram E... Interessante que na época Era um negócio meio barango E hoje você olha É chique pra danar, cara Pro estilo do carro, né? Passapainter Aqui, ó Outro golzinho verde Com... Com a lanterna verde Olha que barato Lindo, né? Não sei se ainda fabrica, tá? Porque... Pode ser que alguém encontre Essas lanternas ainda Novas, antigas Mas não sei se fabrica Aqui, ó Que barato GTI Branco na car Que é o branco Pérola Visual original Mas ali atrás A gente vê que tem um veneninho, né? As... Os conduítos de combustível Filtec ali no painel Então a gente vê que não é só o GTI Branco na car Não Tem... Tem alguma coisinha ali Debaixo do capô Tá vendo, pessoal? Cadê os Hercules? Pois é Eu acho que eu vi uns 8 ou 10 só Mas é isso Faço parte do movimento Vemo aí Rever os... Os amigos E aproveitar Pra agradecer Ao Inácio Ao Duarte A toda a equipe Alticano É... Que permitiu com que Eu fizesse essa... Esse vídeo aí pra vocês E permitiu que eu pudesse participar também Desse evento É isso aí Um abraço Durante aí Os dias eu vou postar Alguns stories sobre Esse... Esse evento aqui Em Águas de Lindóia E a... Isso aí acaba formando Ainda mais o conceito De que Águas de Lindóia É a capital Do automóvel Do automóvel antigo Já que Aqui tem pelo menos Três ou quatro Grandes e bons eventos Anuais Pra quem curte O automobilismo E o antigo mobilismo É isso aí Um abração Valeu Agora eu vou dormir Alô E aí E aí Obrigado.